Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka aqui, galera, bem-vindos a Mad Games Type 2 aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo. Vamos continuar com a nossa maravilhosa indústria aqui, daqui é o Waka Games. No último episódio nós conseguimos publicar nossos jogos, vocês estão se fazendo muito dinheiro. Eu tava dando uma olhada aqui, galera, tipo, chega a ser absurdo. Nós vendemos 359 mil cópias, tá, do Tetris 3D, rumo ao milhão. Então, olha só, olha que coisa, olha que game breaking aqui, não game report, eu quero total sales, exatamente. O jogo que nós mais vendemos foi o Tetris 3D Cowboys no espaço, tá vendo? E nós lucramos com ele 4 milhões. O segundo jogo que nós mais vendemos foi o Montando no Espaço, e nós lucramos 4 milhões. Então, esse jogo aqui, nós vendemos 360 mil cópias, nós já lucramos 8 milhões com ele. Então, assim, é insano o negócio. É muito dinheiro, muito dinheiro, só de nós estarmos publicando nossos próprios jogos. Então, isso é maravilhoso. Agora, galera, é o seguinte, tá, eu vou fazer algumas coisas. Primeiro, essa sala, essa sala aqui, na verdade, essa sala aqui, ela está reclamando de estar overcrowded, tá vendo? Então, uma das coisas que eu vou fazer aqui, aqui tem 6 de 5, né, pode trabalhar até 6 pessoas aqui. Aliás, perdão, até, é, exatamente, até 6 pessoas aqui. Contudo, aqui tem 4 de 5, então 5 pessoas podem trabalhar aqui, não mais, não menos. Eu vou pegar aqui uma dessas pessoas, vamos pegar... Esse cara aqui tá super chateado, hein? A motivação do cara tá zero. Uau! Vamos mudar ele. Selecionar ele e você, que ele está super motivado, venha pra cá. Então, trabalha aqui no marketing, esquece aquela sala lá, quem sabe isso aqui fica menos overcrowded, tá bom? Outra coisa que nós vamos fazer, eu quero fazer um estúdio. Deixa eu até ver o tamanho desse estúdio aqui. Ele é um estúdio... Quanto por quanto? Ele é aqui... 6 por 4. Perfeito. Então, eu quero um estúdio mais ou menos 6 por 4 também. Deixa eu... Fechar isso aqui, perfeito. Na verdade, antes de fazer o do estúdio, eu vou demitir algumas pessoas daqui, dessa sala, da sala de pesquisa, tá? Por que o Acre? Porque eu quero melhorar aquele tamanho lá. Antes, eu tenho que tirar uma dessas cadeiras. Vou tirar você. Quero vender você. Thank you very much. Talvez isso aqui deixe um negócio, um lugar um pouco menos overcrowded. Aqui eu vou vender duas cadeiras também, eu acho. Vamos lá. Vende esse item. Vende esse item. E aqui nessa sala, vamos abrir aqui. Eu vou demitir os piores caras de research. Você... Pior que esse cara tá motivado, né? Então, você e você, na verdade, eu quero demitir. Sorry, mas a vida é assim, tá? Vamos ver se isso aqui fica um pouco menos overcrowded agora, tá bom? E esse lugar aqui eu não quero demitir, tá bom? O que eu vou fazer aqui é criar uma nova sala de desenvolvimento e passar algumas pessoas, meio que ter duas equipes de desenvolvimento aqui por enquanto. Mas, por enquanto, eu quero pegar algumas dessas pessoas aqui e trazer para o outro lado. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou criar uma nova sala aqui de... Where is there? Where is there? Where is there? Where is there? Galera, eu tô cego. Cadê o gráfico? Tá aqui. E aquele gráfico, se eu não me engano, ele tem que ser 4 por 6, certo? Eu acho que era isso. Acho que é 4 por 6. Ainda sobra um espaço bom aqui, beleza? Agora, eis a questão, né? Onde eu quero... Aqui não dá. Tem que ser aqui na frente mesmo. Tem que ser aqui na frente mesmo. Então, você pode vir para cá. Perfeito. Vamos habilitar isso aqui. E aqui dentro eu quero colocar alguns Workplace. Vamos colocar 4, pelo menos. Vocês estão viradas assim, né? Tá bom. Vamos colocar aqui. Uma, duas, três. Não dá outra aqui, tá vendo, galera? Que pena, né? Que pena. Vamos colocar 4 assim. Acho que isso tá ok. Não fica overcrowded. Trashcan. Importante. Vamos colocar aqui na frente. Hitting. Com certeza a galera vai pedir. Então, vamos colocar. Colocar uma aqui e outra aqui. Perfeito. Além disso, vamos colocar aqui um relógiozinho. Relógiozinho super importante. A lâmpadazinha. Beleza. Deu ali certinho. Bonito. Uma plantinha tropical aqui para a galera. Nós vamos também colocar um pôster de UFO aqui, porque faz sentido. Vamos colocar uns quadros artísticos aqui, porque também faz sentido. Why not? Justamente na parte gráfica do lugar. Vamos colocar uns carpetes bem legais aqui. Infelizmente não dá dois desses. Isso aqui dá dois. Esse aqui dá dois, hein? Vamos colocar um aqui. E outro aqui. Perfeito. Maravilhoso. E é isso, né? Nossa sala ficou bacana, não ficou, galera? Então, aqui nessa sala, eu quero pegar dois caras. E são... Cadê? Graphic. Tá bom. Eu posso pegar os dois menos motivados. Hello there. Seja bem-vindo, Luquinhas. Obrigado pelo seu subsaço com o Twitch Prime. Eu queria que tamo junto. Vou colocar esses dois caras aqui. Eu vou contratar mais dois caras. Cadê? Vai ser difícil de... Ah, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Job Market. Eu quero a galera aqui do gráfico. Uau, não tem ninguém. Uau, não tem ninguém. Tá bom. Então, deixa assim por enquanto. E eu preciso de outra sala... Outro estúdio de som também. Estúdio de som, ele pode ser mais ou menos do mesmo tamanho. Na verdade, ele é um pouco maior, né? Vamos olhar daqui, galera. Ele é um pouco maior. Deixa eu ver. 7 por 4. Ok. Eu consigo... Não, pera. Deixa eu fazer upgrade dos... Sim. Hello there. Beleza. Dá pra eu fazer isso automático, então. Muito bom. Faz upgrade aí, que é nóis. Upgrade a mais, que tá pouco. Nossa, que coisa linda, galera. Que função maravilhosa. Uau, adoro o dev desse jogo. Olha que coisa linda. Simplesmente eu posso clicar aqui e fazer. Faz update. É nóis. Faz update. É nóis. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Vamos lá. Esse lugar aqui, eu acho que ele é menor. Eu realmente acho que ele é menor. Vamos ver. Sound. É, definitivamente ele é menor. 4 por 5. Será que dá 2... Pelo menos 2 negócios de som? Tomara, né? A gente vai tentar. Vou colocar pelo menos 2 negócios de som aqui. Talvez dê, talvez não. Mais provável é quem sabe. Ah, fala sério. Não vai dar. Cara, que pena. 1, 2, quase deu 3, né? Quase deu 3, mas tá bom. Não dá nada não. 2 tá bom. 2 já tá ok. Trash can aqui. Hitting um do lado e o outro do outro. Beleza. Lampadazinha aqui pra iluminar a galera. Plantazinha tropical aqui só pra deixar o ambiente bonito. Se desce. Beleza, deu. Tranquilo. Carpetezinho aqui. Não, eu quero o grande. Cadê? Carpetezinho aqui só pra deixar o... Meu Deus, ficou horrível. Na real ficou horrível o carpete. Não, não. Era o carpete. Pronto. Menos mal. Pronto. Ok. Então deixa esse estúdio de som aí. Vamos ver se eu consigo contratar a galera do som. Job Market. Music and Sound. Tem dois caras aqui. Vamos contratar eles. Vamos ver pra cá. Mais um também, por favor. Hello there. Perfeito. Ok. Então isso que tá ok. Eu preciso de uma sala de controle de qualidade. Nós sabemos disso. Eventualmente eu vou fazer uma aqui. Mas antes eu preciso da sala de desenvolvimento. Tá, galera? Então vamos fazer uma sala de desenvolvimento aqui. A sala de desenvolvimento pode ser um pouco maior. Não me importa. Sala de desenvolvimento. Ela precisa ser bem maior? Eu acho que não, na verdade. Eu posso fazer ela aqui. Eu preciso de uma sala não tão grande. Eu vou perder um monte de espaço aqui, né? Mandei mal. Mandei mal. Mas tá bom. Vamos ver o que que dá pra fazer aqui com a sala de desenvolvimento, galera. Vamos ver. Development. Ok. Quantas pessoas tem ali? Só pra lembrar. Dez. Ok. Desenvolvimento. Hello there. Vamos vir pra cá. É, eu perdi muito espaço aqui. Posso fazer assim. É, assim. Assina uma bela sala de desenvolvimento, na verdade. Assina uma bela sala de desenvolvimento. Vamos fazer ela desse tamanho. Ficou bem bom, na verdade. Ok. Vamos colocar alguns worksp... Ahn... Na verdade, eu nem preciso colocar os workplaces aqui, mas tá bom. Beleza. Vamos colocar pra seis pessoas. Eu acho que isso tá ok. Trashcan aqui no fundo. Você viu que ela ficou mais espaçada? Espero que isso não dê overcrowded. Eu realmente espero. Vamos colocar uma aqui e outra aqui. Beleza. Vamos colocar o clock. Dessa região. Fechou. Lâmpadazinha no canto. Tá? Não deu? Vou colocar aqui na frente, então. Lâmpadazinha aqui na frente. Só pra deixar bonitinho. Um cactusinho aqui embaixo. Maravilhoso. Gold record dos lados. Porque nós somos muito bons nisso. Um poster de UFO aqui do lado. Beleza. Um poster de robô aqui desse lado. E um retro poster aqui desse lado. Meu Deus. Tá um maravilhoso negócio. Vamos colocar uns carpetezão aqui também. Um por coisa? Acho que pode ser. Aqui. 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 Ah, coloquei aquele ali errado. Isso aqui veio errado. Beleza. E você também tá errado. Ah, continua errado. Oh crap. Não consigo clicar. Socorro. Ajuda-me. Isso aqui vem pra cá. Perfeito. Ok. Ficou bonito, né? Tá legal essa sala. Não tá? Eu acho que tá. Ah, cadê o Aka? Clicar aqui. Eu quero o Aka. Game Design. Pera aí, não. Pera, pera, pera. Clicar em você. E vamos levar mais um. Eu quero um Game Design. Quero o Aka e mais um. Pode ser o Dave Brabens aqui. Whatever. Selecionar esses dois caras. Vamos trazer pra cá. E eu vou vender duas cadeiras aqui. Eu vou vender essa. E vou vender essa. Perfeito. Esses caras aqui se reorganizam. Será que isso aqui ainda vai dar crowded? Eu espero que não. Pode ser que esteja. Pode ser que esteja. Acho que tá errado, né? Pera aí. Isso aqui... É, na verdade não tá não. Ou é isso ou é nada. Essa cadeira aqui não dá pra ir pra frente? Na verdade ela dá. Tá, deixa eu parar de zoar o negócio aqui, né? Isso aqui vamos vender. Isso aqui vamos vender. Coloca o carpete quadrado no meio. Acho que não vai ficar legal. Vamos testar, galera. Talvez fique legal. Mas eu não acho que vai. Vamos ver. Se eu fosse colocar um carpetão quadrado no meio. Será que... Daria? Vamos dar esse. Vou colocar o menorzinho aqui. Daria. Não fica tão ruim não, né? Na verdade fica ruim sim, galera. Pelo amor de Deus. Fica terrível. Deixa pra lá. Deixa sem carpete aí mesmo. Vamos ver se a galera vai continuar reclamando que tá overcrowded. O que que acontece, galera? Nós podemos dar suporte nessas coisas, certo? Então aqui eu tô fazendo o Tetris rumo ao milhão. Eu acho que é um update simples. E agora eu posso dar simplesmente um suporte ali. Uma das coisas que eu tava comentando. Talvez eu queira fazer um centro de produção, tá? Maior. E na verdade cabe um centro de produção maior aqui. Então vamos fazer isso já. Vamos fazer isso já. Eu quero fazer um centro de produção maior. Quero fazer ele aqui. Será que precisa ser desse tamanho também, né? Tô exagerando. Deixa eu pensar um pouquinho. Ok, galera. Me resolvi aqui. O que que eu vou fazer? Tá? Eu vou primeiramente aumentar o tamanho do espaço aqui do marketing. Vou aumentar em duas partes aqui. Então isso aqui tá mais do que eu quero. Tá bom? Eu acho que isso aqui tá no lugar errado. Se você olhar bem, tem um negócio flutuando ali. Mas tudo bem, né? O negócio quer flutuar, deixa lá. Flutuou mais que tá pouco. Beleza. Vamos colocar aqui os... Mas agora aquele carpete ali ficou feio, né? Agora aquele carpete ali ficou feio. O que que eu vou fazer aqui, galera? Porque não dá outro assim. Ah, dá assim, né? Dá dois assim. Ah, que tristeza. Quase deu. Quase deu. Tá bom. Beleza. Eu não coloquei os negócios no lugar certo, né? Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pro cantinho. E esse cara vem aqui pro canto. Beleza. Não ficou tão horrível, não. Na verdade, ficou bem bacana a nossa salinha aqui. De marketing, tá? E nós temos mais três espaços. Por enquanto eu não vou contratar ninguém. Isso aqui tá ok. E aqui, galera, eu vou fazer uma sala de controle de qualidade, tá? Uma sala bem grande aqui, bem ampla de controle de qualidade. Colocar a portinha desse lado. Beleza. Vou colocar alguns workplaces aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tem um espaço grande aqui, um corredor. Então, espero que não me dê problema. Sputnik, por favor, fique aqui, cara. O que que tá rolando? Fica quieto aí. Talvez. Deixa eu ir pra cá. Deixa eu ir pra cá. Coisa assim, fica melhor. Espaço no meio. Certo? Why? Aquele ali dá em você, não? Não, deu certo, né? Você vem pra trás, você vem pra trás. Perfeito. O que que eu vou fazer aqui? Deixa eu decorar isso aqui um pouquinho, que é importante. Não decora simplesmente o que eu quero, galera. Realmente é importante. Vamos colocar aqui, primeiramente, trashcan. Aqui no fundo. É nóis. Vamos colocar aqui os hitings. Também vamos colocar no fundo, vai. Vamos colocar desse lado. E outro desse lado. Perfeito. Vamos colocar aqui um relójizinho na frente. Vamos colocar aqui a planta embaixo. No relógio. Vamos colocar aqui um quadro de robô. E o pôster retrô aqui desse lado. Perfeito. Desse lado aqui vamos colocar uns pôsteres artísticos do lado. E do outro a mesma coisa. Tá bom? Desse lado. Perfeito. Ok. Obrigado. Ah, ah. É, não tá. Cara, não consigo. Pronto. Agora foi. Perfeito. Perfeito. Isso aqui tá mais do que o que eu quero, contudo, eu quero deixar ainda nosso, cadê? Qualite Assurance. Quero colocar ali nossos carpetes, né? Gosto dos carpetes. Acho que fica legal. Vou colocar aqui bem no meio da sala. Perfeito. Tranquilo. Então aqui eu quero mais pessoas que sejam testers e tudo mais. Então vamos ver isso aqui que nós temos. Game Testing. Tem três pessoas. Deixa eu contratar todo mundo, né? Alguém tinha me falado isso aqui e eu não tô usando até agora. Beleza. Então os três vieram pra aí. Tá maravilhoso. O que mais, galera? O que mais que faltou? As pessoas vieram pra cá. Eu vendi os... Ah, faltou vender dois negócios disso aqui. Vou vender esses dois aqui. Vender esses dois aqui. Na verdade, você vem pra cá. Você vem pra cá. Esse negócio aqui vem pra cá. E eu espero que assim não fique crowded. Na verdade, eu até vou chegar um pouquinho pra frente. Assim, eu acho que eles não vão reclamar que isso aqui está crowded, mas... Perfeito. Então aquilo ali tá completo. Isso aqui tá completo. Isso aqui tá completo. Maravilhoso. Deixa eu só garantir agora. Job Market. Pera. O som ainda me preocupa um pouco. O som ainda me preocupa um pouco. Mas tudo bem. Job Market. Vamos lá. Eu quero... Game Design. Tem alguém bom? Tem você. Então venha pra cá. Perfeito. Vamos olhar também... Programação não necessariamente. Qualidade de design tá de boa. Música. Eu acho que eu não preciso de mais ninguém pra música. Tá tudo completo. Support não tem ninguém. Game Testing também não tem ninguém. E por enquanto é isso. Hard Engineering por enquanto eu não uso. E é isso, galera. Tá? Então isso aqui tá completo. Isso aqui tá completo. Deixa eu olhar a produção aqui dos nossos jogos. Quantidade tá completa. Tá beleza. Tá ok. E uma das coisas que nós temos que fazer aqui right away é começar uma campanha, galera. Vamos começar uma campanha de marketing aqui. Game. Não do rumo ao milhão, mas sim do renda em dólar. Porque o hype tá bem baixo. Nós vamos colocar a repetição automática e parar assim que atingir o máximo de rádio. E depois nós mudamos o tipo de marketing. Tá bom? Então é isso. Deixa eu só garantir. Só pra ter certeza. Eu não tenho ninguém de marketing, certo? Marketing Support? Não. Não tem. Beleza. Ok. Não deixa as galera aparecer. Enquanto tá de boa. Tá tranquilo. Tem alguma coisa aqui que eu queira? Tópico, etc. Não. A galera parou de reclamar de overcrowded. Que é maravilhoso. Então isso tá ok. Foi o update aqui. Vamos fazer mais um update. Foi o update. No renda em dólar mesmo. Vamos ativar tudo. Deixa o negócio indo aí. E é isso. Vamos ver se vai rolar, galera. Oh crap. Oh crap. Oh crap. Esqueci de produzir. Esqueci de produzir. Esqueci de produzir. Um milhão. Oh God. Não. Produz aí. Eu fiquei uma semana sem vender por conta disso. Produz mais, talvez. Vamos ao milhão. Produz mais, tá pouco. Produz aí. É nóis. Vai dar certo. O renda em dólar aqui também nós vamos ter que produzir agora, inclusive. Renda em dólar. Como é que tá? Tá. Produz aí. Produz aí o renda em dólar também. Ok? Você tá fazendo suporte pra cá direto. Isso tá maravilhoso. Eu não preciso fazer nenhum update nas minhas engenhariais e coisas desse tipo, certo? Eu acho que não, pelo menos. Vamos ver. Aqui skills. Vamos olhar aqui. Não. Ok. Galera, é o seguinte, tá? Eu acho que é hora de encerrar esse episódio. Realmente agora ninguém tá mais reclamando de nada. Tá vendo? Tá todo mundo muito bonito. Todo mundo maravilhoso. Todo mundo lindo. Então, no próximo episódio nós estamos prontos pra lançar o que será a próxima sensação do mercado, pra lançar o próximo superjogo, pra lançar as coisas que vão dar certo. E, inclusive, galera, no próximo episódio nós vamos começar a testar jogos de estratégia. Eu vou produzir um jogo de estratégia e avaliar se tá bom. Vou produzir um jogo de estratégia e avaliar se tá bom. Até que nós tenhamos o jogo de estratégia perfeito pra começar a lançar no mercado já com alto índice e tudo mais. Vocês vão ver como que funciona. Na verdade, o algoritmo é bem simples. Mas se você não seguir, pode dar problema. Tudo bem? Mas que eu prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.